Música Superior Tribunal de Justiça afasta responsabilidade de banco em transações feitas com cartão pessoal e senha de correntista. Ir ao supermercado, comprar remédio, abastecer o carro. Atividades que fazem parte da rotina de todo mundo. E na hora de pagar a conta... Eu uso mais cartão. Por quê? Pela praticidade, né? A comodidade de você pagar sem ter que carregar dinheiro na bolsa e hoje em dia é tão perigoso, é mais prático e mais seguro também. Não débito, né? Nada com cartão de crédito. Cartão débito. Por que você prefere pagar com débito? É mais fácil de controlar as contas e também o risco de você ficar transitando com dinheiro é menor. Com cartão de débito. Por quê? Porque eu não gosto de andar com dinheiro justamente por segurança. Os brasileiros têm usado cada vez mais o cartão ao invés do dinheiro. E de acordo com pesquisa realizada no ano passado, 49% da população diz já ter sofrido algum tipo de fraude com cartões de crédito, débito e prepago nos últimos cinco anos. Essa advogada explica que é comum o próprio correntista ser responsável por esses golpes. O problema ocorre de o consumidor, às vezes, ele fornecer essa senha pessoal para algum parente, companheiro, esposo, esposa e essas pessoas utilizam o cartão sem informar o consumidor. Um suposto caso de fraude chegou ao STJ. Um correntista queria indenização por danos morais e materiais, alegando que foram realizadas movimentações na conta corrente dele, sem o seu conhecimento ou autorização. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro reconheceu o direito do consumidor ser indenizado. O banco recorreu com base na perícia oficial, que concluiu que as operações foram feitas com o uso do cartão do titular e senha pessoal, supostamente por ele próprio ou por alguém próximo. Por unanimidade de votos, a terceira turma do STJ aceitou o recurso do banco. O relator, ministro Vilas Buas Cueva, afirmou que o entendimento do tribunal é de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados quando o serviço prestado for ineficiente em proteger os dados e a culpa do banco for comprovada. Mas o ministro apontou que quando a culpa não é da instituição financeira, como no caso analisado, a jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do banco sob o fundamento de que o cartão pessoal e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles.